Olá pessoal da página Mundo Jurídico em Ação e do canal Mundo Jurídico em Foco. Aqui é o Dr. Bruno falando e trazendo para vocês muitos conteúdos jurídicos de qualidade com objetividade e seriedade. Muito bem pessoal, vídeo aula de hoje sobre direito de família. E o questionamento é, fica o ex-cônjuge isento de obrigação alimentar assim que ele contrai um novo casamento? Então vamos dar aqui um exemplo, vamos supor, Joãozinho era casado com a Mariazinha. Se divorciaram, Mariazinha pediu alimentos e o juiz foi lá e fixou a obrigação alimentar na sentença de divórcio. Muito bem, Joãozinho vai lá e contrai um novo matrimônio. Estará Joãozinho isento de continuar pagando a obrigação alimentar para Mariazinha? Resposta é não. Artigo 1709 do Código Civil de 2002. Então, ainda que o ex-cônjuge contraia um novo casamento, ele fica tendo que pagar a obrigação alimentar que havia sido prevista. Então, não é pelo simples fato de você, homem ou mulher, contrair um novo casamento, que a obrigação alimentar vai se extinguir. Não. Não é pelo simples fato de você contrair um novo casamento que tudo vai acabar. A obrigação alimentar, ela só vai terminar mediante uma decisão judicial, mediante uma sentença. Enquanto não ocorrer essa decisão judicial, a obrigação alimentar, ela é devida. Então, pessoal, a resposta do questionamento da pergunta desse vídeo-aula é não. A obrigação alimentar, ela continua. Então, pessoal, espero que tenha ficado bem claro. Espero que vocês estejam gostando aqui do conteúdo da página. E se você ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, inscreva-se, curta os vídeos, comente, compartilhe e ative o sininho de notificações, que aí você não vai estar perdendo nenhum conteúdo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.